Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos falar com muita preocupação a respeito destes programas de espionagem do gabinete do ódio. É um escândalo mais um escândalo do governo Bolsonaro. Antes a gente vai falar também sobre o que está acontecendo no perfil do Silas Manafaia. Depois daqueles problemas todos relacionados ao Twitter, com uma briga que poderia até inclusive fazer com que o perfil fosse retirado definitivamente do ar. O que a gente está vendo agora é isso. Esse tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter. E isso está acontecendo com uma frequência incrível no perfil do Silas Malafaia, do Pastor Malafaia. E a gente quer saber por que não estamos entendendo muito bem já um grupo de pessoas que estão monitorando os perfis como os do Malafaia para poder identificar realmente o que está acontecendo. Quais são esses tweets que estão sendo apagados aí? Porque o pessoal anda muito preocupado com o que está acontecendo. Uma questão que eu queria perguntar aqui para você. Coloca aqui no comentário como que está o preço da sua conta de luz, da sua conta de energia elétrica. Ela subiu de uns tempos para cá. Como é que está a situação? Porque nós tivemos agora um estudo que diz o seguinte, a conta da energia elétrica subiu mais do que o dobro da inflação nesses últimos sete anos. Veja bem, nós já estamos com uma inflação pornográfica. E agora a gente tem a energia elétrica subindo mais do que o dobro de uma inflação que já é alta. É importante a gente deixar claro que o preço da luz, ele afeta diretamente aquelas pessoas mais pobres. Um pouquinho de humor para você, o Temer, ele diz o seguinte, é um equívoco o PT ignorar a Dilma. Ela tem uma presença nacional, ele diz. O Temer, aquele que furou os olhos da Dilma do ponto de vista, né? Claro que ele não furou, né? Mas é essa gíria, né? É um cara de pau que não tem tamanho, né? Assim como o Alan dos Santos. Porque agora o Alan dos Santos, ele está dizendo o seguinte, ele não tem dinheiro para pagar advogado. Então ele está pedindo para que advogados possam trabalhar para ele gratuitamente. Se você puder voluntariamente me ajudar, então eu queria que você trabalhasse de graça para mim. Mas quem tem que ajudar aí foi quem levou ele para lá, foi quem alugou casa para ele em Brasília, né? Mansão para ele morar em Brasília. Quem bancou ele o tempo todo, que é o Eduardo Bolsonaro, segundo investigações da Polícia Federal. Vou trazer mais informações para você, sempre pedindo para você dê o like no vídeo. A gente sempre lembra para você dar o like porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Então dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você puder nos ajudar com o nosso Apoia-se, nós temos sorteio de livros lá no Apoia-se. E é uma forma também de você fortalecer o canal, de você ajudar para que a gente continue no ar. Uma outra forma para você ajudar que o nosso trabalho continue também é o nosso Pix. Nos ajude com o Pix aqui, que você pode pegar o celular, fazer um Pix aí de qualquer valor para a gente. Temos também, você pode nos ajudar pelo Paypal. Você pode nos ajudar de outras formas aqui. É só você entrar aqui na descrição. Está aí as formas de você nos ajudar. Uma coisa que eu falei assim... Rapaz, estamos neste país, Brasil mesmo ou não? Porque nós tivemos um defensor público brasileiro que tentou entrar numa coisa que não lhe diz respeito. Que é algo que não tem nada a ver com o Brasil, aconteceu lá na Austrália, aconteceu com um tenista que não é brasileiro. Mas ele diz o seguinte, ele comparou, ele diz assim, a Austrália ela agiu pior do que Hitler ao expulsar o Djokovic. Que o pessoal, inclusive, não é Djokovic, é Djokovic. E aí o Jovino Bento Júnior, ele ficou conhecido por entrar com uma ação contra um programa de trainee exclusivo para negros do Magazine Luiza. E é um sujeito que se assemelha muito aos extremistas, aqueles da extrema direita. E ele parece realmente gostar muito de participar de questões polêmicas para chamar atenção para si. Então esse defensor público da União, o Jovino Bento Júnior, acabou causando revolta dos colegas. Porque ele comparou essa expulsão do tenista lá da Austrália, que é um sujeito que não se vacinou. Que está, na verdade, confirmando um discurso negacionista que só leva pessoas para a morte. Não tem outra resolução para isso. É um cara que poderia se vacinar. E está aí colocando uma situação muito complicada. A gente percebe que ainda tem um discurso anti-vax no mundo e a gente não consegue entender por quê. Uma outra coisa que a gente consegue entender é essa ação do Centrão junto com o Bolsonaro. Porque agora é o seguinte, o Ciro Nogueira, que já apoiou o PT, que já esteve ao lado de campanhas do PT, ele ganhou esse status de chefe de campanha lá dentro do Palácio do Planalto. E ele quer suavizar críticas de Bolsonaro à vacina. Ele quer que o Bolsonaro comece a elogiar um pouco a vacina. Se não puder, fica quieto. Ele quer mudar um pouco essa postura do Bolsonaro. Mas a grande estratégia dele mesmo é descer o pau em Lula. Agora o Centrão quer descer o pau no Lula. Fala, gente, vamos falar mal do Lula porque é uma forma que a gente tem de ganhar as eleições. De tentar fazer melhorar essa aprovação do Bolsonaro. De tentar colocar Bolsonaro numa situação melhor. Porque agora o Centrão, que é quem realmente manda, o Ciro Nogueira é o novo super-ministro do Bolsonaro. Eles perceberam que podem ter uma teta gigantesca. E por que não estender por mais quatro anos essa teta aí, né? Ganhar uma grana pornográfica, que é o que está acontecendo com o Centrão agora. Nunca na história do país houve tanto dinheiro injetado no Centrão por intermédio de um presidente. E agora eles querem manter isso daí. Então, pra isso, temos que apoiar de forma completamente radical a campanha do Bolsonaro. E isso significa melhorar um pouquinho a moral dele com a população que se revolta com essas questões anti-vax do Bolsonaro. E descer o pau em Lula. Esse é o segredo. É mais ou menos o que o Moro quer fazer também, né? O Moro, inclusive, ele declarou que a candidatura dele causa medo porque rompe uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Ele fez essa declaração, né? Ele que é do Podemos. E ele acabou chamando de mentiras em relação à sua candidatura ao Planalto. Que nega, no caso dele, negou que vai disputar uma vaga no Senado. As pessoas falam, não, o Moro vai se candidatar ao Senado. Eu disse, não, estão mentindo. Eu vou me candidatar a presidente e vou me eleger. O problema é que as pesquisas não estão nada favoráveis a ele. A situação a respeito dele não está nada boa. Mas ele insiste e ele começa a trazer apoios. Um dos apoios que o Moro está trazendo é a participação. Inclusive, ele vai estar lá presente no dia da filiação de integrantes do MBL. O MBL vai com força total agora para o Podemos. Então, estão todos eles lá. Inclusive, tem a candidatura ao governo do Estado do Mamãe Falei. Eu tenho que dar risada porque você imagina você ter um governador do Estado com o nome de Mamãe Falei. Esse é o governador do Estado. O senador Álvaro Dias também foi convidado lá para o evento. A gente sabe que é uma forma de, digamos assim, de articulação política. O MBL não conseguiu ter o seu próprio partido. Mas ele consegue, então, entrar em peso no partido com o Moro. E estão com força total. Na foto aparece até o Nando Moura junto com o Moro, junto com o MBL. Para tentar fazer, então, essa nova insanidade política desse pessoalzinho aí. Não sei o que vai acontecer, né? Mamãe Falei, governador de São Paulo. Dá para encarar essa ou não? E que você me diga logo aqui no comentário. O que você acha a respeito dessa candidatura do Mamãe Falei? E tem um Valdemar Costa Neto. Essa foi uma piada. É outra coisa engraçada também. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do PL, né? Do partido do Bolsonaro. Ele emplacou um ex-petista no comando do Banco do Nordeste. Quando o Bolsonaro ficou sabendo que ele deu um cargo para um ex-petista. Petista mesmo. Petista mesmo. O Bolsonaro falou, não, cara. Não tem chance. Se você vai colocar um cara que é filiado ao PT, você está ficando louco, né? O economista, o nome dele é José Gomes da Costa, que é um economista conhecido, filiado ao PT. E aí o Bolsonaro falou, não, não vamos fazer isso aí não. Mas não teve jeito. Ele acabou cedendo a pressão lá do aliado político. E agora nós já começamos, assim, aqueles que são mais puristas, tipo o Entraube, que é um purista. Esses aí devem estar completamente revoltados com o Bolsonaro. Ele está começando a colocar petistas dentro do governo. É engraçado, mas é um tanto quanto trágico. É um tanto quanto trágico, né? O Entraube, inclusive, hoje o Bolsonaro estava bem chateado com o Entraube. Irritado com o Entraube e começou a comparar ele a ex-ministros do governo que saem do governo e começam a criticar. Comparou ele, por exemplo, com o Mandetta. Comparou o Entraube com o Mandetta. E aí o Entraube disse para ele o seguinte, lógico que não diretamente, mas por intermédio das mídias. Disse, olha, é o seguinte, o senhor Bolsonaro. Eu sei muita coisa a respeito do seu governo. Eu sei muita coisa a respeito do seu governo. Então, eu não sei como é que vai ser essa história aí, mas no meio dessa história a gente quer que o Entraube fale tudo. Tudo que você souber aí, o Entraube, desce a lenha. Pode falar aí que nós vamos bater palma, nós vamos achar muito bom. Conte todos os podres aí do governo Bolsonaro, porque a gente vai gostar. Nós tivemos uma reportagem que eu achei muito importante no Estadão, que mostra que o país poderia ter um regime de metas para a pobreza. Mas o Bolsonaro acabou vetando esse regime de metas. Essa proposta, originalmente do projeto de lei de responsabilidade social do senador Tasso Geressati, ela foi incluída no projeto do Auxílio Brasil pelo deputado Marcelo Aro. Ele é de Minas Gerais. Esse cara, eu realmente tenho muitas ressalvas em relação a ele, porque naquela situação do impeachment da Dilma, ele levou aquele bonequinho do Lula lá. E parecia um crianção, um molecão, sabe, no meio lá daquela situação séria. Ele parecia brincar com aquilo, ser um cara até um pouco jocoso em relação a um momento tão sério do país. Mas aqui está aí, né? É um projeto que veio do PSDB, que ele acabou levando adiante. Ele previa que o governo publicaria periodicamente um relatório sobre a evolução de taxas, as medidas que vêm tomando, os riscos, né? E o que poderia ser feito no âmbito do gasto público e do sistema tributário para melhorar essa situação toda da pobreza no país. Mas o Bolsonaro foi lá e simplesmente, placa, vetou! Esse é o Bolsonaro. A gente não ia esperar nada diferente do Bolsonaro, né? Eu quero colocar também aqui para você esse gráfico sobre o desmatamento de janeiro a dezembro. Olha o que acontece aí a partir de 2017 e depois de 2018 para frente. O que aconteceu aí depois da queda da Dilma, especialmente, né? E o que aconteceu com o Bolsonaro. Olha o desmatamento da Amazônia. É uma situação terrível, a gente vê isso daí. Faz um mal até, né? Dá aquele mal-estar, né? A gente percebe também que o Brasil caiu para a décima posição em ranking de preferência de investimentos de CEOs. Esse ranking é muito importante porque em 2013 nós estávamos no terceiro lugar. Terceiro lugar. 2013, você sabe, né? Era mamãe de uma em 2013. A gente estava em terceiro. E agora a gente caiu para décimo nesse ranking de preferência de investimentos. Outra situação complicada e triste no nosso país. E eu queria trazer também essa informação sobre... Falar um pouco sobre o que de fato está acontecendo em relação a essas ferramentas de espionagem. Nós falamos um pouco sobre o Dark Matter. E o que aconteceu? Nessa viagem que o governo Bolsonaro fez para Dubai, num evento chamado Dubai Air Show, no dia 14 de novembro, que era um domingo, um integrante do chamado Gabinete do Ódio, ele entrou no stand lá de Israel, que funcionou pelo primeiro ano lá no local, e tentou ali, deu início a uma negociação desses softwares, como o Dark Matter e outros softwares, que na verdade eles servem para vigiar a gente. Essa que é a verdade. Porque esses softwares, eles entram nos smartphones sem que a pessoa possa perceber, sem que ela possa notar o que de fato está acontecendo. E aí basta a pessoa estar na internet que baixa todos os dados. É complicado demais, porque hoje o Uau colocou uma reportagem sobre o fato desses softwares estarem sendo usados por ditaduras, especialmente em relação aos chamados Emirados Árabes, os regimes sauditas também. E aí eles estão monitorando opositores ali, que depois acabam sumindo, acabam sendo presos, e acaba então a gente vendo uma situação que favorece ditaduras. A gente não sabe até que ponto o governo quer utilizar isso, mas o que se sabe é que um integrante do chamado Gabinete do Ódio foi em nome do Carlos Bolsonaro fazer a negociação desses softwares. Eu vou deixar aqui no link a reportagem completa, com todos os dados, com todas as informações, para você saber em detalhes o que de fato está acontecendo. Leia, leia porque vale a pena você se interar sobre essa questão. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Qual é o interesse do Gabinete do Ódio em investigar pessoas, em trazer esses softwares, como já foi o caso do Pegasus, que o Bolsonaro acabou atuando até numa licitação. Qual é o interesse realmente final dessa situação como um todo? Você acha realmente que isso pode colocar em risco oposição, ou mesmo comunicadores como nós aqui, outros comunicadores? O que realmente está acontecendo? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, ajudar a gente a chegar nessa meta dos 300 mil inscritos. Nós estamos aqui pedindo também o seu apoio no Apoia-se. Nós temos lá o sorteio de livros para você que entrar lá no nosso Apoia-se. Todo mês a gente tem sorteio. E você pode nos ajudar por intermédio também do Pix, que temos aqui o nosso Pix, no PicPay, no Paypal. Você pode ver o endereço nosso aqui na descrição, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Dê essa força aqui para a gente continuar no ar, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.